o Fallen vai ganhar isso aqui ó fala que é o Zico olha aí presente inacreditável professor olha aí ó tá feliz eu tô feliz o Brasil tá feliz chupa marreco toma marreco orra cara nesse ano foi batido o recorde da maior transação da história do CSGO quase 4 milhões de reais nesses dois itens que é uma AWP Dragon Lore e uma AK Casey Hardner ambas com full Titan rolo ok foi feito por dois chineses obviamente que os caras são muito foda nas skins da mesa quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo recomendo você entrar no nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook valeu um abraço do bruxo o grinho na fly o Elidio devolve o Fallen também é 2x5 2x3 2x5 virou 2x3 Fallen e Elidio Elidio e Fallen planta isso aí professor planta isso daí Elidio traz essa para nós Fallen traz essa os três estão vindo junto pelo mesmo lugar ó os três indo junto do mesmo lugar ó o Elidio já machucou melou 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 beleza Elidio beleza beleza vambora calma beleza beleza hein Beleza Beleza hé Vambora! Vambora! Beleza! 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 Fallen X4, round duro, velho! Round duro, velho! Que isso, Fallen? Meu Deus! Olha isso! É impossível! É impossível, verdadeiro! Não brinca comigo que você vai fazer isso, é impossível! É impossível! É impossível! É impossível! Ele mandou o Kobe? Não! Ele mandou o Oscar, velho! Ele mandou o Oscar! Olha lá! Oscar! E pá! Toma aí, ó! Cê é louco, mano! Quase! Cinco jogadores vivos! É taquinho e Fallen! Lá foi o taco do mal! Rasgou ele! Fallen! Mato o primeiro! Mato o segundo! Mato o terceiro! Hoje tem aula do professor! Hoje tem aula do professor! 1x5! Aí! Achei fácil! Aí faça! Presente aí, professor! Pode anotar meu nome aí! Tenou pra rounds de terra! Vamos ver agora! Fazer o pistol é sempre importante! 1x2! Tá tudo na mão do homem! É... Quê? Ah! Smoke caiu! Smoke caiu! Ai! Nossa! Olha onde tá a marmita! O cara saiu! Vai embora logo, velho! Vai embora logo! Ah! Ele sacou! Ele sacou! Ele sacou! Ele sabe! Ele já leu! Ele já leu! Ele não leu! Ele já leu! Beleza! Que beleza! Hoje tem clutch do professor! Tá aí hein! Que nem dele é né! A K aí do time da Liquid! Vai chegando! Toma flecha! Presente! Olha a perfeitinha do Fallen! Olha a perfeitinha do Fallen! Isso a Globo não mostra né! Aí ó! Olha o Fallen matando o cego! E ele tá lá! De galhar! Querendo plantar! Jogaram a Molotov! Estão tentando! Que que é isso professor? Presente! Olha o timing dele! 1x1! Presente! 11! Fallen! Fallen! 1x1! 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 Presente! Professor! Fallen! Todo mundo! Quatro jogadores já! Do time da Liquid! Tá todo mundo no bombear! 1x1! Beleza professor! Presente! O que que é isso? Ele não viu ninguém! Matou todo mundo! Você viu o espeto do Fallen velho? Vamos ver só no replay! Ele não viu ninguém! Até o momento foi só ali ó! Ó! Toma! Toma! 4! Faz seu nome professor! Faz seu nome professor! Toma! Olha aí! Que presente velho! Presente! Que que é isso? O cara tá emocionado velho! Né? Olha aí! Tá aí! Tô falando velho! Eu pedi os caras! Toma! Como não vai ter? Porra! A gente tá pagando velho! Toma aí ó! Porra! Tavam fazendo até um fragmove! Olha aí ó! Fala da Blast aí ó! Porra! Fizeram um fragmove velho! Presente! Olha aí ó! Tá vendo? Porra! 2x! De novo! Agora foi o NaFly que foi pra cima! Meu Deus! Ops! Que? Presente professor! Fala dele cara! Olha isso! Que isso! Meu amigo! Vambora NaFly! Já chega clicando nessa bomba cara! Chega clicando! Se não clicar não vem! Se não... Sobrou pro Fallen! Toma Marreco! Ô! Cobre ele! Beleza professor! Fala dele! Carrega essas mulas porra! Eu tô falando velho! A aula começou! Eu falei! Eu falei! Pega aí ó! Pega aí cara! Olha aí! Que beleza velho! Que beleza! Que beleza hein! Que beleza hein! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! O que beleza! Que beleza! que beleza! Que isso! Ah! Você já pode marcar presença velho! Presença! Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você! Seu emocional estava abalado! Ou você poderia ter feito mais pelo seu time! É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário! Trabalhar seu lado emocional em game! E claro! Com aulas dos melhores pro players do Brasil! Você vai chegar no tão sonhado global! Não perde tempo! Acesse já! Link da descrição! Tchau!